No caso o indivíduo entra no estacionamento, ele vai ter a disponibilidade. Pô, tem duas vagas aqui, no caso o número de vagas 50, 100, enfim. Então no caso ele entra na vaga, a vaga automaticamente aparece no topo de estacionamento vermelho. Então quando uma pessoa entrar, além do indicativo de diminuição de vagas, pô, só tem uma vaga para esse lado, você ainda tem a visualização ali para estar vendo que só foi eliminada uma vaga, mas essa vaga não está disponível. Da mesma forma acontece aqui desse lado. Zero vagas para o lado esquerdo, então só temos vagas aqui para o lado direito. Fazendo o mesmo processo aqui desse outro lado. E se você sai da vaga, a mesma coisa. Entrei no estacionamento e tenho duas vagas. Uma vaga está lá no fundo e uma vaga está aqui no começo. Você pode fazer diversas simulações aí. E daí você indica zero vagas, tenho vagas para o lado esquerdo e não tenho para o lado direito. Aí o que nós fizemos aqui? Nós colocamos a fotocélula aqui do lado, no caso o sensor LDR, que ele é um sensor que tem muita sensibilidade à luz. Então no caso, atenuou ali, deu uma atenuada na iluminação, ele já aciona. Então, como os senhores podem ver, se eu fizer aqui eu tenho a iluminação no estacionamento. Eu estou fazendo aqui, no caso simulando aqui como se estivesse de noite. Automaticamente as luzes acendem e no caso, quando o dia acaba nascendo aí, acaba o sol saindo, automaticamente o sistema faz o desligamento através do sensor LDR. E daí você tem a iluminação cortada e também evitando os gastos com energia. E é isso. Basicamente é isso. Obrigado. Obrigado.